Olá pessoal, tudo bem? Enfim, saiu o pessoal aí para vocês aqui, o ETE Pé Integrado 2021, no caso aí a concorrência aí para vocês aí, o relatório aí de inscritos aí nos cursos que vocês se inscreveram, tá bom? Eu sou o professor Marcos Torre do canal Matemática Bezos MT, estou aqui para ajudar vocês também na prova do ETE. Então hoje eu vou explicar aqui passo a passo para vocês aqui, como fazer, para saber exatamente a concorrência de vocês agora no real, tá? Então esse vídeo aqui é um vídeo atualizado aqui, que saiu agora, então vamos ver como é que fica isso aqui, então vamos lá. ETE Araripina, na Boa Vista, Araripina, ETE Pedro Muniz Falcão, foram 311 escritos, certo? O que vocês terão que fazer aqui? Vocês vão dividir esse valor, certo? Pelo número de valhas que existem nesse polo C que você fez. Então você vai dividir lá e vai saber exatamente quantas pessoas têm por vaga, certo? Um exemplo, 311, se for 90, dividido por 90, vai dar exatamente 3.4, 4 pessoas por vaga, então está muita filé. 4 pessoas disputando uma única vaga. Se eu dou um exemplo, se for 90, tá? Mas se for menos, aumenta um pouquinho. Arco Verde, o ETE de Arco Verde, professor Francisco Jonas Feitosa, 351, mesma coisa. Pega esse valor e divide pelo número de vagas que tem. Eu não tenho aqui atualmente, mas aí vocês têm uma ideia aí de quantas vagas tem no custo de vocês. O ETE que eu estou observando aqui, muito bom aqui, ó. Belém de São Francisco, ETE Maria de... Maria e Cantarelli. ETE Maria Emília Cantarelli. 59 pessoas escreveram só. Então se foi 90, então não completou o número de vagas. Então foi filé, tá? Quem conseguir tirar uma nota boazinha aí, já está dentro. Belo Jardim, 413. Vou botar aqui uma ideia. 413 dividido por 90. Se for 90, tá, pessoal? Isso é uma base, tá? 4,5. Quase 5 pessoas por vaga. Esse ETE de Belo Jardim. O ETE de Bezerros, 329. Mima coisa, divide pelo outro, aproximadamente 4 vagas aí, também. Bom Conselho. ETE de Bom Conselho. Francisco de Mato e Sobrinhos. 315. Você vai dividir pelo número de vagas aí. Você vai ter uma ideia de quantas pessoas tem por vaga que você vai disputar. São os concorrentes de vocês. Certo? Cadê aqui? Aralho de Pena, falei já. Francisco de Belo Jardim. Bezerros, 329. Bom Conselho. Bonito. 129 pessoas se inscreveram no curso. Se foi 90, se eu pegar aqui, 169 dividido por 90, vai dar aproximadamente 2 pessoas por vaga. Então, se tiver 90 vagas, tá filé. Tá ótimo. Buíque. Buíque, agora. Jornalista. ETE Jornalista. Sil Galindo. 299 vagas. No caso, se for lá, 299 dividido por 90. Se for 90, tá, dá aproximadamente 4 vagas por pessoa. Em Buíque. Vamos pro Cabo. Cabo, BR-101. 1.130 pessoas se inscreveram. Número muito alto, tá? 1.130 dividido por 90, se for 90, tá? Se for menos, dançou. São aproximadamente 12.5, 13 pessoas por vaga. Conheça altíssima, tá? Aldo Cabo. Cabo Centro. 723. Já diminuiu aqui, ó. 7, 2, 3. Dividido por 90. Vai dar aproximadamente 8 pessoas por vaga. Tá concorrido, viu? Camaragibe. Você vai dividir esse valor pelo número de vagas que você tem. Carnaíba. Tá? Carnaíba também é um número muito bom aqui, ó. 125, ó. 125 dividido por... Se tiver 90 vagas, vai dar 2 pessoas por vaga. 1.3. Não dá nem 2 pessoas por vaga. É você e a metade de você. Carnaíba, 570. Vai dividir 570 pelo número de vagas que vocês têm aí. Vocês sabem aí. Se é 90, se é 60, se é 120. Vocês vão ver aí. Caruaru. 565. Caruaru. ETE, MFL. 610 vagas. Escritos. Divide esse valor pelo número de vagas de vocês. Escada. 119. Tá bom também aqui, ó. 119 escada. Se for 90 vagas, vai ter 1.3 pessoas por vaga. Então tá filé. É você e você mesmo. Certo? Tá muito a filé. ETE, Abrelima, 457 pessoas que escreveram. ETE, Garanhuns, 656. Goiana, 375. Gravatar, 475. Igaraçu, BR-71884. Tá muito concorrido. Jaboatão, Imbura, Jordão, 1390. Muito concorrido, tá? Jaboatão, ETMAC, 1276. Também muito concorrido esse curso. Lajeiro, Tafilé, 75 vagas. Se for 90, não completou o número de vagas. Então, quem fez, praticamente tá garantido. Limoeiro, 376. Em Olinda, ETE, Chico Saisen, 687. Palmares, 231. Eu tô comentando mais os cursos que estão mais concorridos e menos concorridos, tá? Pra não fazer um vídeo muito longo. Paudalho, 264. Paulista, 799. Quase 800 pessoas. No caso, vamos botar aqui 799. Dividido por 30. Eita, por 90, na verdade, né? Por 90. Vai dar um total de quase nove pessoas por vaga paulista, tá? Tá muito concorrido também, tá? Recife, Água Fria. Professor Alfredo Freire, 204 pessoas. Não tá tão concorrido, não, tá? Santa Mara, 1.064 vagas. No Ginásio Pernambucano. Todo mundo quer entrar também, né? Lá, colégio muito bom. Concorridíssimo. Tá chegando naqueles que vocês querem. ETE Dom Bosco, 328. Recife, ETE, Porto Digital, 1.341. Eu não sei quantas vagas são lá. 1.341. Se for 90 vagas... Espera aí. É 1.341 dividido por 90. Tá dando quase 15 pessoas por vaga, tá? Isso aqui é no Porto Digital. Ó o César Dias aqui, ó. O que vocês querem. 1.595 pessoas se inscreveram lá. 1.595. Dividido, se for 90. Tem quase 18 pessoas por vaga. É muita gente pra disputar uma única vaga. Então, tem que ter uma nota muito boa por digital, tá? Pode estar não no César Dias. Santa Mara. Cadê? Cadê? Vecifo aqui, Macaxeira, 580. ETE ASD, Santa Mara também, 695. ETE Pan, Cruzilhada, né? 894, tá concorridíssimo também aqui, tá? ETE PRAP, Caxangar, 1189, também tá concorridíssimo. Santa Cruz do Capibaribe, tá? A nota tá bom. 203, 243. São Bento do Una, 238, também não tá concorrido. Se for 90, não tá concorrido, não. São José do Egito, 334. São Lourenço da Mata, 724, também tá muito concorrido. Serra Talhada, tá um número muito bom, 86, ó. Tá, Filé. Certânia também, 746 também, também pessoas que se inscreveram. Surubim tá, Filé também, 186. Timbaúba tá um pouquinho alto. E Vitória de Santo Antão. Pessoal, todos esses valores que vocês têm aqui, vocês colocam, dividem esse valor por o número de valor que vocês têm. E aí vocês vão ter uma noção da concorrência que você tem. Eu fiz uma simulação, mais ou menos, uma ideia. Vocês têm uma ideia aqui. Tô com a coladora aqui de lado do computador. Pra vocês terem uma noção aí do ETE e da concorrência deste ano, beleza? Eu vou deixar o link abaixo da descrição desse vídeo aqui, pra vocês conseguirem entrar aí, caso você não consiga, e ter uma ideia aí desse relatório, beleza? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.